Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo poder do nome de Jesus e a intercessão de Maria, as maldições dos antepassados sejam quebradas e a libertação seja alcançada. Que a proteção divina esteja sobre cada membro da família, afastando todo o maligno e envolvendo a todos com o manto de amor e paz. Que a luz do amor de Cristo ilumine cada lar, dissipando as trevas e fortalecendo os laços familiares. Que a voz de Maria, a Mãe Protetora, esteja presente em cada momento, trazendo consolo e amparo nos momentos de dificuldade. Que a união familiar seja fortalecida pela presença divina, guiando cada passo dado com fé e esperança. Que a bênção do Altíssimo esteja sobre todos, concedendo força, proteção e orientação em todos os caminhos. Amém. Que a luz divina da alvorada dissipe todas as sombras do passado. Quebras as correntes das maldições que ecoam dos antepassados e abram caminho para a liberdade e cura. Que cada palavra de negatividade lançada no passado seja transformada em bênçãos e oportunidades no presente. Em nome da paz e da harmonia, que todas as energias negativas que rondam o mundo atual sejam afastadas. Que a positividade e o amor sejam a força dominante em cada coração e em cada lar. Que a fé, a esperança e a compaixão guiem cada passo dado neste novo dia. Que o escudo da proteção divina envolva cada membro da família, protegendo-os de todas as insídias do maligno. Que os anjos guardiães estejam sempre presentes, iluminando o caminho e afastando todo o mal que tente se aproximar. Que a união e o amor familiar sejam a fortaleza que mantém todos unidos e fortalecidos contra qualquer adversidade. Que os laços de afeto se renovem a cada amanhecer. E que a confiança mútua seja a base para enfrentar qualquer desafio que surja. Que a paz reine dentro de cada lar. Que a bondade e a empatia sejam as sementes plantadas em cada ação e em cada palavra. Amém. Amém. Vamos rezar agora o Terço da Libertação e da Graça. Acreditamos que a oração é uma poderosa ferramenta para nos conectarmos com Deus e buscar a libertação e a graça em nossas vidas. É muito importante estarmos unidos em oração, fortalecendo nossa fé e confiando no poder de Deus. Tomemos posse das bênçãos que o Terço da Libertação e da Graça pode nos proporcionar. Vamos nos unir nessa jornada de fé e confiança em Deus. Reze conosco. Ao assistir até o final e deixar seus pedidos nos comentários, estaremos unindo nossas intenções em oração e acreditando que muitas graças irão descer sobre nós. Que possamos confiar no poder da oração e na libertação que ela pode trazer para nossas vidas. Que Deus abençoe e nos guie durante esses dias de oração. Amém. Querido Deus, em nome de Jesus, venho diante de Ti neste momento para iniciar o Terço da Libertação. Reconhecemos, Senhor, que só em Ti encontramos a verdadeira liberdade, a cura e a libertação de todas as nossas amarras. Que neste momento de oração, possamos nos abrir completamente para receber as Tuas graças e o Teu amor misericordioso. Que este momento seja como um clamor de libertação, de cura e de transformação em nossas vidas. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua luz, a Tua paz e a Tua força para vencermos todas as adversidades. Que este Terço seja um momento de encontro profundo contigo, de entrega e de confiança plena em Tua providência. Escuta, ó Deus, as nossas preces e intercessões e concede-nos a libertação que tanto buscamos. Estamos reunidos em Teu nome, confiantes de que o poder da oração nos libertará de todo o mal. Que assim seja. Amém. Iniciemos invocando a presença do Espírito Santo no meio de nós. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de Sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estás nos céus, e bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena. Nas contas grandes iremos rezar. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. Nas contas pequenas vamos rezar dez vezes. Jesus tem piedade de mim. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Segunda dezena. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus cura-me. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Terceira dezena. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Quarta dezena. Quarta dezena. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. cincoounded ou dezena. Se Jesus. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. preçoitado. Se Jesus me abenzamento livre. Ele há dois minutos e os reino números. Se Jesus me abençoar, serei verdadeiramente livre. Se isso não me abençoar. Eリap Money. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me Quinta dezena Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Salve Rainha Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Senhor, agradecemos do fundo dos nossos corações por nos permitir rezar juntos este terço da libertação. Sabemos, ó Deus, que Tu estiveste presente em cada mistério, em cada pedido feito com fé. Que a Tua luz continue a brilhar sobre nós, iluminando os nossos caminhos, nos guiando para a verdadeira liberdade em Ti. Que as graças que pedimos sejam concedidas conforme a Tua vontade, e que possamos sempre confiar em Teu amor e misericórdia infinitos. Pedimos, Senhor, que nos fortaleças para enfrentar os desafios do dia a dia, para resistir às tentações e para viver sempre na Tua presença. Que o poder desta oração possa nos libertar de todas as correntes que nos aprisionam, nos curar das feridas do passado e nos renovar em Tua graça. Confiamos, ó Deus, que Tu és o libertador de nossas vidas, e que, através desta oração, experimentaremos a verdadeira liberdade em Cristo. Abençoa-nos, protege-nos e concede-nos a paz que só Tu podes dar. Que esta oração marque o início de uma nova etapa em nossas vidas, cheia de esperança, fé e liberdade em Ti. Agradeço imensamente a todos que assistiram e rezaram conosco. Por favor, deixem um like para mostrar seu apoio. Compartilhem para que mais pessoas possam se juntar a nós nessa jornada espiritual. Nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz, no amor de Maria e na comunhão com Deus. Tenha um abençoado dia.